Bom dia galera, aqui quem fala é o professor Rodrigo novamente com vocês. Hoje eu estou aqui para postar mais uma videoaula de violão para vocês. Bom, o que eu quero falar hoje é sobre a notação inglesa. O que é a notação inglesa? A notação inglesa são as sete notas musicais que tomam por símbolo sete letras do alfabeto latino. Como é que vai ficar a notação inglesa, professor Rodrigo? É o seguinte, a notação inglesa eu costumo usar o seguinte macete para a notação inglesa. A letra A do alfabeto latino corresponde à nota lá. A letra B corresponde à nota Si. A letra C corresponde à nota Dó. A letra D corresponde à letra Ré. A nota Ré. A letra E corresponde à letra F corresponde à nota Fá. E a letra G corresponde à nota Sol. Então vai ficar assim bem fácil para vocês decorarem. Bom, essa é a videoaula de notação inglesa que eu tinha para passar para os senhores. Bom, lembrando, aulas particulares em domicílio com o professor Rodrigo, em toda a cidade do Rio de Janeiro, ao custo de até R$ 50,00 a hora a aula, dependendo da localidade da cidade do Rio de Janeiro. Os telefones para contato são 8650-0982 ou convencional 3734. R$ 50,00 a hora a aula, no bairro da Vila Valquiri, até R$ 50,00 a hora a aula, em toda a cidade do Rio de Janeiro, dependendo da sua localidade. Repetindo novamente o telefone de contato, celular 8650-0982, convencional 3734-6520. Obrigado pela participação e falar com o professor Rodrigo. Muito obrigado e até um bom dia.